Olá pessoal, paz e alegria em todos os corações para os nossos irmãos da AME, Associação Maternal Espírita e todas as demais casas espíritas que nesse momento estão ligadas conosco aqui no Vivência Espírita para o nosso evangelho e também todos os nossos irmãos que não são dessas casas, mas também ouvem e vê o nosso evangelho como de outras denominações religiosas também que estão ligadas conosco. Hoje o nosso tema é o Cristo Consolador, Cristo Consolador que é o capítulo seis, o sexto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com as passagens de Mateus e de João também. Interessante o Cristo Consolador porque é quem nós temos de consolação a vida toda, é quem nós temos de consolação como cristãos para seguir, é o nosso guia, é o nosso modelo e é o nosso Consolador. Então, qualquer momento de desespero, qualquer momento de falta de esperança, de baixo astral, vamos nos ligar em Jesus, nos ligar no Filho de Maria, como muitas pessoas gostam de falar, como existe uma música muito bacana com esse título, está desesperado? Se liga no Filho de Maria, está passando por momentos difíceis? Se liga no Filho de Maria em Jesus. Mas o que diz o nosso evangelho? O jugo leve, vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achareis carregado e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descansos para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha essa colocação de Jesus que é interessante. Vinde a mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha só, seguir os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus. Não é pesado para ninguém, né? E é leve, é suave. Então, o que ele põe nas nossas costas, digamos assim, para nós conseguirmos ficar próximo a ele ou fazer o que ele quer ou o que ele pede, não é tão difícil. O jugo dele é leve, que é a lei. É a lei que Jesus deixou para a gente. Amai-vos uns aos outros, amai a Deus e amai ao próximo como a ti mesmo. Essa passagem está no evangelho de São Mateus. E seguindo aqui, né? Todos os sofrimentos que a gente possa imaginar na terra, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, todas as perdas de seres queridos encontram a consolação na fé no futuro. Quem pensa que isso não acaba, quem pensa que isso aí não tem um resultado, tem sim. Seja qual for o que nós estejamos passando. Quem tem fé no futuro, sabe que as coisas não acabam com isso que acontece com a gente. Seja na perda de um ente querido, seja na dor que nós estamos passando, seja nas decepções que nós estamos passando, elas vão passar. Elas vão passar. Por quê? Porque nós temos fé no futuro e na confiança de Deus. Esse Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Agora, sobre aquele que pelo contrário nada espera da vida ou que simplesmente duvida, as aflições vão pesar em dobro. Então, aquelas pessoas que pensam que não tenham continuação, que pensam que se não forem resignadas, se forem resignadas não vai adiantar nada, o peso é muito maior, o sofrimento é muito maior. A nossa consolação é saber que existe outra vida, é saber que existe um plano espiritual onde nós estamos recebidos, é saber que os nossos entes queridos estarão lá para nos receber. A partir do momento que nós nos amamos, nós temos afinidade, todos eles estão para nos receber. Isso é consolação. Isso é o que a doutrina espírita oferece para a gente. Olha, nada tem um fim. Seja bom, seja resignado, seja tranquilo, seja manso, que você consegue alcançar no futuro coisas muito melhores. As coisas que passam agora são passageiras. Agora, se a pessoa não acredita, se a pessoa não tem essa convicção, ela vai viver amalgurada. Qualquer coisinha que acontece para ela é o fim do mundo. Pensem nas pessoas que não acreditam que existe uma outra vida, que não existe vida além da vida. Quando ela perde um ente querido, o que ela deve pensar? Ela deve pensar que tudo acabou. Ela deve pensar que não vai ver mais nunca. É muito desesperador a situação dessas. E é por isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas, como nós falamos no começo, Jesus, ele coloca uma imposição, uma condição, para que essa assistência dele chegue até a gente, para que a felicidade que ele prometeu a todos os aflitos chegue para a gente. Essa condição é a própria lei. É seguir a lei de Jesus, que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Vamos lembrar qual é a lei de Jesus, de novo? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar ao próximo, nós temos que amar a nós mesmos, sempre sabendo, começando por nós mesmos. Porque só amando nós mesmos, que nós temos condições de dar um pulo e amar ao próximo. Porque até os inimigos estão entre o próximo. Depois disso, é que eu tenho condições realmente de dizer que amo a Deus. Então, a gente sempre vai do mais fácil para o mais difícil. É que a gente gosta de dizer que a gente ama a Deus primeiro, mas na realidade não. Nós nunca podemos ter a convicção, a certeza que amamos a Deus, se a gente não se amar e se a gente não amar o próximo ainda. Então, o começo é por nós, depois próximo, depois a Deus. Essa é a lei de Jesus. E o julgo de Jesus é a condição, é aplicar essa lei, é viver essa lei. E isso cabe a nós. Estamos vivendo, estamos tentando pelo menos viver essa lei de Jesus. O que o mais interessante é isso? Viver o amor, porque o amor e a caridade são sinônimo. Então, essa é a própria lei que Jesus ensina. Seu julgo é a observação dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave. Porque impõe o quê? O dever. Como dever, o amor e a caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque a gente sempre fala, a doutrina espírita tem nesse postulado aí, a grande importância para nós. Fora da caridade não há salvação. E amor e a caridade são sinônimos. E olha só que interessante também. Bem, nessa passagem, Jesus promete um outro consolador. Ele promete que vai rogar ao pai para que o pai mande outro consolador. Olha que coisa linda. Outro consolador para nos ensinar mais coisas. Porque diz assim, Se me amais, guardai os meus mandamentos. Que mandamentos? Que nós falamos agora. E eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro consolador. Para que fique eternamente convosco. Não vai voltar mais. Né? O primeiro consolador que nós conhecemos, o primeiro, é Moisés. Que traz para nós os dez mandamentos. Depois vem Jesus, trazendo amor, trazendo a paz, ensinando para a gente o que a gente tem que fazer. Mas voltou também. Para a sua casa. Embora que qualquer um de nós, que a gente sabe, onde tiver um ou mais pessoas, em nome de Jesus, ele ali estará. Nós somos representantes dele. Mas esse outro consolador, ele fala que vai ficar eternamente entre vós. Agora, o mundo não pode receber ainda, naquela época, porque ele está falando, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o consolador, que é o Santo Espírito, a quem o Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. A doutrina espírita chega para nós, 18 séculos depois de Jesus, 18 séculos e meio depois. E olha só que Jesus lá atrás, fala essas duas coisas. Ele vem ensinar coisas novas para vocês. Esse consolador. E ao mesmo tempo diz, e relembrar aquilo que eu ensinei e vocês esqueceram. E era verdade. Se a gente for ver, nesse 18 século depois de Jesus, ia ver que a humanidade estava totalmente de cabeça para baixo, voltando a esquecer de todos os ensinamentos de Jesus. Sendo muito mais idólatra, sendo muito mais egoístas, sendo muito mais corporativistas só na sua própria religião, e esquecendo dos ensinamentos de Jesus. Essa passagem que nós falamos agora está no Evangelho de São João. E Jesus promete outro consolador, esse consolador é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece. Pois que não está suficiente maduro para compreendê-lo. Não estava. Na época de Jesus, o mundo não estava maduro para compreender as coisas do Espírito mais profundamente. Por isso que ele fala. Olha, ele, vocês não estão prontos para compreender agora. Então, quando o consolador prometido, que eu vou pedir ao Pai chegar, ele vai explicar para vocês muitas coisas que vocês não podem saber agora. Por isso que Jesus falava em parábolas. Por isso que ele falava sempre em parábolas. As parábolas que servem para cada momento da nossa humanidade. Se a gente for ver as parábolas, cada hora nós podemos entender de uma maneira mais profunda, de acordo com quanto mais nós vamos estudando as parábolas. Então, o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar o que Cristo disse. Então, se o Espírito da Verdade deveria vir mais tarde para ensinar coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. E se veio fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o que o Cristo ensinou estava sendo esquecido, estava sendo mal compreendido. Então, o Espiritismo vem no tempo assinalado mesmo, cumpriu a promessa de Jesus. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento, esse estabelecimento da terceira revelação. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse apenas em parábolas, como nós dissemos agora. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Só que muitos não tinham ouvidos naquela época. Muitos escutavam, mas não ouviam, porque não dava para entender o que Jesus falava, mesmo sendo nas parábolas. Por isso que ele usou a simplicidade para poder falar as parábolas, mas que serve para a eternidade. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem alegorias. O Espiritismo fala claramente todas as coisas. Quem que fala mais sobre o Espírito do que o Espiritismo? Quem que estudou mais o plano espiritual do que o Espiritismo? Quem que explicou mais o relacionamento do homem com Deus do que o Espiritismo? Por isso que ele vem levantar esse véu. Vem sem alegoria. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. Então, até certa época, o véu ainda estava acima, baseado em mistérios. E ele levanta o véu desses mistérios. Explica muitas coisas. Fazer, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem ou vêm dar uma causa justa também ao sofrimento. Aí a gente consegue entender a frase de Jesus. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se a gente não sabe por que sofre? Mas lá atrás ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem seguiu todos os ensinamentos de Jesus, passou por dificuldades, chega a época da consolação também. Então, o Espiritismo revela que as causas dos nossos sofrimentos podem estar na existência atual e em existências anteriores também. E pela própria destinação na Terra. Nós vivemos num planeta de provas e de expiações, onde o sofrimento, onde a maldade ainda é maior do que a bondade. Por isso que a gente vê tanta maldade ainda. Mas isso vai se transformar. E o homem vem aqui expiar o seu passado. Fizemos algo errado aqui? A gente vem se educar numa próxima encarnação. Por isso, sim, vivemos num planeta de prova e expiação. Até conseguirmos nos regenerar e poder viver num planeta regenerado, que é o que a Terra está se transformando para chegar até lá. Então, mostra os objetivos, mostra por que nós temos sofrimento, mostra o que nos leva à cura, mostra quais as purificações que a gente pode chegar e o que espera da gente as existências futuras. E o homem, entendendo todas as coisas, ele sabe que Deus é justo. Ele sabe se está passando por alguma dificuldade, por uma penúria, por uma pandemia, seja o que for, é porque tem necessidade de passar. Nós temos que compreender isso e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Essa é a informação que a doutrina espírita traz para a gente quando fala do aspecto consolador. Olha, estamos passando por dificuldades? Estamos. Vamos se resignar. Vamos ter a certeza que nós precisamos passar. Nós podemos sair muitos melhores, sair muito mais educados de todos os sofrimentos que nós passamos. E o espiritismo traz para a gente uma fé inabalável no futuro. E aquela dúvida que tínhamos na alma, ela sai. Ela acaba fazendo ver as coisas do alto a importância das vicissitudes terrenas. Então, a gente consegue ver por que passamos por dificuldades. Então, assim realiza o espiritismo. O que Jesus disse do consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde é que veio, para onde vai, o que está fazendo aqui na Terra, qual a esperança que a gente tem, então, nesse futuro, e os princípios da lei de Deus, que é, a gente conquista pela consolação e pela fé e pela esperança. Então, o consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é presidida pelo Espírito da verdade, que preside todo esse nosso planeta, ele consegue passar para nós todas as novas informações. Então, aquilo que era mistério, aquilo que era fenômeno, parou de existir a partir da hora que a doutrina espírita sabe. Até coisas que nós não compreendemos hoje, nós temos a certeza que são algo que o homem não descobriu, mas vai descobrir. Então, fenômeno é aquilo que o homem ainda não conseguiu descobrir, mas vai descobrir. Uma hora, a gente consegue descobrir. Mas precisamos seguir corretamente a vida e não nos prejudicar espiritualmente para, de repente, o que nós estamos tentando fazer não dar resultado. o resultado que dá para nós é nós trabalharmos para o bem maior, nós trabalharmos para toda a humanidade, nós sermos caridosos, fazer ao outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. É isso que o Consolador Prometido pede para a gente. É isso que Jesus determina para o Espírito Verdade para nos presidir agora, presidir toda essa pleia de Espíritos superiores que passa todas essas informações para nós. Nós nunca estamos desamparados. Temos a certeza, sim, que mesmo passando por aflições, nós seremos mais tarde consolados. Vamos agora nos preparar um pouquinho para a gente fazer um passe à distância para todos. sempre lembrando dessas informações do Mestre Jesus, na certeza de que Ele está sempre nos amparando, nos ajudando, pedindo a proteção para o Espírito da Verdade, pedindo a proteção de todas as fraternidades do bem que são dirigidas pelo Anjo Ismael, preposto de Jesus na nossa Pátria, pedindo a proteção para a Nossa Senhora, nossa Mãe Espiritual, pedindo a proteção do Mestre Jesus, pedindo a proteção de todos os Espíritos, nossos Anjos Guardiões, nossos Guias Espirituais e nos dirigindo também a todas as equipes que são responsáveis pelos passes em todas as casas espíritas, mas que agora na impossibilidade de estarmos reunidos fraternalmente dentro de nossas casas, eles se dispõem a ir a cada um de nós, voltando as mãos para a nossa cabeça, dirigindo as energias salutares aquilo que nós precisamos, o que nós precisamos para a nossa melhora física, para a nossa melhora espiritual, para a nossa melhora moral, que possamos todos pedir também nesse passe coletivo, equilíbrio, tranquilidade, paz, saber que a consolação é para todos que têm a fé no futuro, que Jesus nos ampara em todos os momentos, então pedimos às equipes que aplicam os passes físicos, os passes espirituais, os passes de desobsessão, os passes de cura, da cura dos males que possamos estar passando, os passes infantis, e todos aqueles que de alguma maneira emanam suas energias para nos equilibrar. quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus quanta luz pois em oração a voz do mestre fala ao nosso coração quanta luz descendo sobre nós quanta luz quanta luz vamos então agradecendo a todas essas equipes passistas que se dispuseram a entrar nos nossos lares para nos ajudar ao mesmo tempo vamos agora vibrando vibrando por todos que estão passando as mais diversas necessidades nesse mundo vibrando pelos hospitais vibrando pelos asilos vibrando pelas creches pelos orfanatos vibrando por todos os nossos irmãos médicos enfermeiros cientistas pesquisadores que estão envolvidos nos trabalhos e nas pesquisas para sairmos o mais rápido possível desse mal que o mundo passa momentaneamente mas que a nossa fé dissipe esse mal vibrando então pelos médicos pelos enfermeiros vibrando pelos nossos irmãos caminhoneiros que dão a sustentação para o nosso país pelos policiais pelos bombeiros pelos nossos irmãos da limpeza pública vibrando pelos todos aqueles comerciários que estão no trabalho na sua rotina normal vibramos por todos que estão também em seus lares que possam aproveitar para emanar boas energias para purificarmos esse mundo vibramos por todos aqueles que estão partindo para a pátria espiritual vibramos pelos seus familiares que sofrem momentaneamente vibramos por todas as nossas casas espíritas por todas as religiões que elas procurem os pontos comuns no evangelho do mestre jesus vibramos pela nossa cidade pelas nossas cidades vibramos pelos nossos dirigentes federais e estaduais e municipais que tenham inteligência bom senso para ajudar a comunidade a ter um peso mais leve em suas vidas vibramos pai pelo nosso lar o lar de cada um de nós pedindo que a paz que a harmonia que o amor envolva todos os nossos familiares neste momento e sempre pai que a tua luz ilumine o nosso lar que o teu amor habite os nossos corações hoje e sempre que assim seja graças a deus se vocês derem um minutinho hoje também é sexta-feira santa comemorada em todo mundo nós espíritas respeitamos bastante mas eu queria cantar uma música que tem o título de cenário escuro que é composta foi composta pelo nosso irmão Luiz Carlos do grupo Castelã e é interessante que ele fala nessa música como estava o dia que Jesus foi crucificado como estava aquela tarde que Jesus foi crucificado todas as vezes que eu lembro dessa música eu me emociono por quê porque quando a gente perde um ente querido e olha para o céu parece que o céu está totalmente diferente ele não é igual nos outros dias e eu imagino sim como estava a natureza como estava o céu como estava as vegetações como estavam os animais no dia que o homem que só veio amar estava sendo crucificado penso que o Luiz Carlos ele foi muito feliz quando ele fez essa música ela é uma música melancólica mas é uma música para ser tocada exatamente nesses dias mesmo cenário escuro olha que entardecer tão triste ouça que silêncio profundo tudo parece estar parado qual nada houvesse mais no mundo olha que tarde tão sombria talvez prenúncio de um tormento ver as florestas inertes não se sente nem sequer o vento a tarde escura como a noite esconde as cores do horizonte se arrasta sonolenta e quente amedronta o coração e a mente porque esse cenário escuro porque tanta melancolia porque até as aves mudas carregando o ar de agonia só se ouve então do alto de um monte quis os bêbados a ecoar de lá no momento do último olhar de quem só veio nos ensinar a amar porque esse cenário escuro porque tanta melancolia porque até as aves mudas carregando o ar de agonia só se ouve então no alto de um monte risos bêbados a ecoar de lá no momento do último olhar de quem só veio nos ensinar amar amar paz e alegria em todos os corações até a próxima acontecem